Passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 129-2022, a autoria deputada Gessé Lopes dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada pelo Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 74-2022, a autoria deputado Fabiano da Luz reconhece as centrais elétricas de Santa Catarina S.A. como empresa pública de relevante interesse social e econômico no Estado, com emenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado José Milton Schaeffer, e pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relator deputado Carlos Humberto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 121-2023, a autoria deputado Pepe Colasso, declara de utilidade pública o grupo de escoteiro Ilha Terceira, de Garopaba e altera o anexo único da Lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Educação e Cultura, relatora deputada Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 210-2023, a autoria deputado delegado Gídio, declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais, de Benedito Novo Santa Catarina, APA-BEM e altera o anexo único da Lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campagnolo, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relatoria deputado Carlos Humberto, em discussão. Não havendo quem... Para discutir com a palavra o autor deputado delegado Gídio. Obrigado, senhor presidente. A importância da declaração de utilidade pública estadual para a Associação Protetora de Animais de Benedito Novo, a APA-BEM, referida à entidade que presta serviços relevantes de interesse social àquela comunidade, e no seu estatuto, tem por finalidade promover e defender judicial e extrajudicialmente todos os direitos relativos aos animais, representando perante as autoridades competentes, lutando com tratos de crueldade, maus-tratos, abusos, enfim, por isso peço aqui aos nobres colegas deputados e deputadas, aprovação do referido projeto de tão importância, que traz esse reconhecimento de utilidade pública estadual para a APA-BEM. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 2-2023, autor Tribunal de Justiça do Estado, transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Lucas Neves, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Consulto, senhores deputados, setores exerceram seu direito de voto. Nós temos mais dois projetos de lei complementar para votar hoje, preciso de quórum qualificado. Cerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, 2 votos não. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 3-2023, autor, Tribunal de Justiça do Estado, transforma os cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado, com parecer favorável, da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Fernando Crele, em comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com relatoria do deputado Ivan Ates. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que era o sistema, para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Obrigado. O seu voto já está confirmado, deputado Massoco. O seu voto já está confirmado, Deixar a votação com o resultado, 22 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, está aprovado em primeiro turno. Eu tenho um projeto para votar extra pauta, é o PL 28, 2023, de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção em votar nessa matéria. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 28, 2023, autoria da mesa diretora, altera o anexo 9º de, da resolução 2, de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, comvalidada pela lei complementar 642, de 2015, para o fim de readequar a estrutura de cargos das comissões permanentes, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Peço aos colegas deputados para aguardarem, para que possamos votar segundo turno dos projetos de leis complementares. Obrigado. 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 Encerrada a votação com o resultado, 22 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, está aprovado em primeiro turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 15 horas e 20 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Havendo corrigimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto 74-2022, se reconhece as centrais elétricas de Santa Catarina, S.A. como empresa pública de relevante interesse social e econômico do Estado. Autor, deputado Fabiano da Luz. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 121-2023, autor, deputado Pepe Colasso, declaro atividade pública ao grupo de escoteiros Ilha Terceira, de Garopaba e altero o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 210-2023, autor, deputado delegado Egídio, declaro atividade pública à associação protetora de animais de Benedito Novo, APABEM e altero o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, em segundo turno, projeto de lei complementar 2-2023, autor, Tribunal de Justiça do Estado, transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Lucas Neves, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria, deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Deputado Massu, com vossa excelência, votou certo? Votou certo? Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 21 votos sim, 3 votos não, aumentou 1 voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em... Segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 3-2023, autor do Tribunal de Justiça do Estado, transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado, pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, deputado Fernando Crele, em comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria, deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. 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 Consulto, senhores deputados e todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação com o resultado, 22 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei complementar 28-2023, autoria, mesa diretora, altera o anexo 9-D da resolução nº 2-2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia do Estado de Santa Catarina e adotar outras providências, convalidada pela lei complementar 642-2015, para o fim de readequar a estrutura de cargos das comissões permanentes, pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. 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 Como vota o deputado José Milton Schaeffer? Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação, 21 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 15 horas e 27 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Havendo coro regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de lei complementar 2, 2023, autor Tribunal de Justiça do Estado. Fazer votação em conjunto dos três PLCs, pode ser? Redação final. Votação da redação final do projeto de lei complementar 3, 2023, autor Tribunal de Justiça do Estado. E votação da redação final do projeto de lei complementar 28, 2023, e 23, autor Mesa Diretora. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 416, autor Deputado Pepe Colasso, solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras da rodovia Ageo Medeiros, que liga o município de Tubarão ao município de Laguna. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 417, autor Deputado Pepe Colasso, solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das comportas de madeira da rede pluvial da rodovia SC390, no município de Tubarão. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 418, autor Deputado Fernando Kreling. Solicitando ao Secretário de Estado da Educação informações acerca do ginásio de esporte da Escola de Educação Básica, professora Zuma Becker, localizada no município de Santo Amaro, da Imperatriz. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 419, autor Deputado Doutor Vicente Caro Preso. Solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda informações acerca da concessão de benefícios fiscais por atestado médico de deficiência permanente. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1419, autor Deputado Paulinha. Manifestando aplausos aos policiais militares integrantes do 25º Batalhão de Polícia Militar Dário Mazurec, Tramontini Gomes e Juliano Correa dos Santos por, em ato de bravura, salvarem uma mulher vítima de afogamento no dia 8 de setembro do corrente ano, no município de Navegantes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1420, autor Deputado Sargento Lima. Manifestando aplausos ao senhor João Paulo Panchebela, policial militar do 8º Batalhão da Polícia Militar, pelo ato de bravura, atuando de forma exemplar nos primeiros socorros de uma vítima de tentativa de homicídio no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1423, autor Deputado Cecel Lopes. Manifestando aplausos ao senhor Jonathan Oliveira da Silva, policial militar, pela intervenção em meio a um incêndio residencial, no qual salvou as vidas de cidadãos em um ato de bravura no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1424, autoria Deputado Pedrão Silvestre, manifestando apelo aos senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente, presidente e vice-presidente da República, pela destinação de recursos aos municípios catarinenses atingidos pelas chuvas. Em discussão. Para discutir com a matéria, o autor Deputado Pedrão. Presidente, colegas deputados e deputadas, público que nos acompanha presencialmente pela TVA, o meu muito boa tarde. Esse requerimento faz jus à transferência de recursos do governo federal para o Estado de Santa Catarina. É um apelo que faço, em nome da Assembleia Legislativa, ao presidente da República e ao vice-presidente, em forma de sensibilizá-los a encaminhar recursos para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas. Enchentes em diversas cidades do nosso Estado, deslizamentos e inúmeros prejuízos materiais advindos desse evento climático muito severo. Eu peço essa sensibilidade porque Santa Catarina é um Estado que traz muita gente trabalhadora, que durante muitos anos lutou para conquistar as evoluções que nos fazem Estado referência para a nação. E nesse exato momento, o Estado precisa de ajuda para a sua reconstrução. O governo federal, devido à quantidade enorme de impostos que nos é cobrado, segura boa parte dos recursos lá em cima, em Brasília, e não remete para as cidades aqui embaixo. Então, faça esse requerimento em nome de Canoinhas, de Três Barras, de Itaiópolis, de Mafra, de Bela Vista do Todo, Monte Castelo, Papanduva, Jaborá, Uruçanga, Treviso, Orleans, Lauro Miller, Forquilinha, Brunópolis, Frei Rogério, Monte Carlo, Curitibanos, Vargem, Lebon Regis, São Cristóvão do Sul, Garopaba, Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis, Rancho Queimado, Ilhota, Campo Alegre, Itapoá, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Palmeira, Laurentino, Rio do Oeste, Agronômica, Rio do Sul, Trombudo Central, Agrolândia, Mirim Doce, Presidente Getúlio, Tayó, Tubarão, Pedras Grandes, Gravatal, Capivari de Baixo, Florianópolis, São José, Biguassu e diversas outras cidades do nosso Estado que foram impactadas negativamente pelas chuvas. O montante que se fala, deputado Zilli, é na casa já de 500 milhões de reais para a reestruturação das nossas cidades catarinenses. Não é justo que o governo do Estado tenha que custear de forma sozinha a recuperação das cidades catarinenses. O governo federal, como diz o bom Manézinho, tem que se coçar, tem que mandar o recurso que está centralizado lá para as nossas cidades. Santa Catarina contribui muito, deputado Lunelli, para o desenvolvimento da nossa nação, não só como princípios, mas também como exemplo de povo aguerrido e trabalhador, de cidades organizadas e bem geridas. Nós precisamos, sim, do apoio do governo federal para quem envia os recursos para recuperar o nosso Estado. Meu muito obrigado e conto com o apoio dos colegas deputados e deputadas. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, na verdade, estava conversando aqui com o deputado Pepe Colasso até sobre a importância da manifestação do deputado Pedrão, que traz um tema importante. Nós continuamos com chuva forte em algumas regiões do Estado. O sul do Estado, agora, nesse momento, está passando por uma chuva muito forte e é hora de pensar na recuperação da infraestrutura. Deputado Pedrão, eu lhe cumprimento por isso, mas também em apoio aos agricultores de Santa Catarina, que muitos deles perderam, está iniciando uma safra de verão, perderam fertilizantes, sementes e, às vezes, não têm condição de se recuperar. Então, é a ideia de que se coloque recurso também nas propriedades agrícolas para que esses agricultores possam, ainda há tempo, voltar a fazer o plantio, que muitos deles perderam o preparo do solo, fertilizante e tudo mais. Quero te cumprimentar por essa preocupação, iniciativa, pelas tuas colocações e acho que nós todos temos que nos unir. É com a União que a gente vai ajudar a todos os atingidos, seja no meio urbano, no meio rural. É preciso, agora, fazer um grande mutirão de reconstrução do Estado. Mas estamos trabalhando bem, acredito que a gente também vai superar mais esse desastre climático que aconteceu. Meus cumprimentos aí pelo teu depoimento. Palavra do deputado Massoco. Meus cumprimentos, presidente, os demais deputados. Parabenizar o Pedrão, deputado, pela importante reivindicação, pelo importante destaque. O governador Jorginho Mero já está em Brasília também, tratando todo esse tema. E da importância que Santa Catarina tem, além de estar passando esse momento de dificuldades, todos nós sabemos que nós somos o sexto Estado de arrecadação e, infelizmente, somos o vigésimo quarto no retorno dos impostos. Então, é nesse momento que ainda mais Santa Catarina precisa. Então, te parabenizar aí pela importante referência, indicação e pode ter certeza que conta com o nosso apoio. Uma palavra ao deputado Sargento Lima. Presidente, é bom, muito bem levantado esse assunto pelo deputado Pedrão, interessante. Até porque que, segundo o site oficial do Partido dos Trabalhadores aqui, já foi enviado para Santa Catarina seis aeronaves, mil e duzentos servidores. Tem que ver se isso aí, onde estão esses mil e duzentos servidores. E kits de higiene e cesta básica para atender os cento e trinta e um municípios. Já começaram, vamos ver. Se a gente acha, aonde? Está aqui no site oficial do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente vai ver onde é que estão esses mil e duzentos, que é muita gente, né? Mil e duzentos servidores, é muita gente. Está no site oficial do Partido deles ali. Vamos ver se vai chegar alguma coisa aqui em Santa Catarina. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 1425, autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, ao secretário especial da Receita Federal do Brasil e ao delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Catarina, ao presidente da Câmara dos Deputados Federais e à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, pela reavaliação da suspensão e encerramento das atividades e diversas agências da Receita Federal no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 1426, autor deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pela correção das placas de sinalização, substituindo dois irmãos por canhada funda na BR 153. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 1427, autor deputado Nilson Berlanda, manifestando ao presidente do Congresso Nacional, senhor Rodrigo Pacheco, contrariedade à volta da cobrança do imposto sindical. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Nós temos uma moção extra-pauta de autoridade do delegado Egídio, moção 1428. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção em votarmos extra-pauta. Não, havendo nenhuma objeção. Em discussão e votação. Moção 1428, 2023, autor delegado Egídio, manifestando aplauso ao comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, envolvidos na ocorrência de fechamento da barragem de José Boatê, pelo ato de bravura, profissionalismo e comedimento de conter a situação. Em discussão. Uma palavra ao autor deputado Egídio. Senhor presidente, colegas deputados, faço aqui um justo reconhecimento à Polícia Militar de Santa Catarina, a todos os policiais que atuaram no último final de semana, naquele episódio da barragem de José Boatê, principalmente pelo profissionalismo, dedicação à mobilização, que foi muito rápida depois da ordem do governador do Estado. E, mais uma vez, esses policiais demonstraram. Durante dois dias, sob chuva intensa, com pouca alimentação, uma alimentação nada adequada, mas estavam lá cumprindo ordens, como sempre fazem, por isso que temos, sim, o nosso Estado de Santa Catarina, o Estado mais seguro do Brasil. Então, fica aqui o meu pedido aos senhores e senhoras deputados e deputadas, para que aprovamos essa moção de reconhecimento por ato de bravura e profissionalismo de todos os policiais militares que atuaram nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam se encontram, aprovado por unanimidade. E esta, pela ordem, deputado Fabiano da Luz. Quero só aproveitar aqui, porque hoje é o último dia oficial do nosso colega Caramori, presente aqui conosco, depois de 30 dias. E, como eu fiz questão aqui de referenciar, quando ele assumiu, de que nós estávamos trocando um deputado Napoleão de alto nível, por um deputado de grande envergadura, que é o deputado Caramori, que ficou 30 dias aqui conosco, contribuiu muito com esta casa, foi um grande parceiro nosso, nos ajudou a debater as questões lá da bancada do Oeste, dos problemas que nós temos na nossa região. Então, o senhor sabe que é sempre bem-vindo a esta casa, Caramori. Esta presidência comunicam e ará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações de números, 1.049 a 1.052, 1.054 a 1.058 e 1.060 a 1.068 e 1.077. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Antes, esta presidência registra com alegria a presença, aqui no Parlamento catarinense, de oito alunos da Irmandade do Divino Espírito Santo. Sejam bem-vindos a esta casa. Agora sim, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massoco. Sr. Presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, cumprimentar aqui, em especial, o meu grande amigo, suplente deputado estadual, Alemãozinho, que é lá da cidade de Pinhalzinho, que está aqui presente. Muito obrigado pela presença, sabe, do carinho e da admiração que tenho por sua pessoa, pelo trabalho que desenvolve lá no município, continue sendo essa pessoa maravilhosa. Cumprimentar as demais pessoas que aqui nos acompanham ao plenário, mas falar um pouco de alguns acontecimentos que têm acontecido no Brasil recentemente. E aqui eu digo, evento do Ministério da Saúde tem dancinha erótica em Brasília. De vermelho, dançarina faz movimentos eróticos num verdadeiro show de striptease, digno de cabaré, apresentando em evento do Ministério da Saúde e pago com o dinheiro do povo. Solta o vídeo aí! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Tanto é que até de vermelho aproveitaram o momento para fazer essa dança Infelizmente, infelizmente isso não é digno do respeito dos brasileiros E aí eu digo mais Para quem trata isso de cultura Isso é cultura ou é um show de erotismo? E ainda, deputado Lunelli, muitos dos profissionais que lá estavam Profissionais da medicina, da enfermagem Muitos idiotas ainda batendo palmas Achando que estavam num lugar de diversão Se promovem o evento, tem custo para o evento E pagam com o dinheiro dos brasileiros Para apresentar uma diversão Com tamanha vergonha Esse show foi apresentado No primeiro encontro de mobilização Para a promoção da saúde no Brasil Que reuniu profissionais de saúde Para a implementação Da política nacional de promoção da saúde Eis a questão Será que era o lugar para isso? Eu tenho certeza Que não era lugar E com todo respeito às pessoas Para poder fazer uso dessa palavra Nojenta Porque deram nome ainda desse show Debático Veja o nível que o nosso país está andando Confira a nota do Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Primária Saúde Do Ministério da Saúde Promoveu o primeiro encontro de mobilização Para a promoção de saúde no Brasil Com momentos dedicados A diversidade cultural Conselho da parte Meu querido amigo, deputado Sargento Lima Deputado Massoco Eu sempre digo que o problema Não são as mães, são os filhos Não sou puritano de forma nenhuma De forma nenhuma Mas eu vejo a preocupação Do Partido dos Trabalhadores Em socializar Em trazer todo mundo para uma realidade Antes, para você ver um espetáculo desse aí Você tinha que estar passando por uma rua escura Ver uma luzinha vermelha lá dentro E você entrar Você conseguia ver uma dança dessa lá dentro Agora não Agora ele socializou Socializou No Ministério do Baticu Como o senhor bem disse Eu não me sinto constrangido em falar Porque é o nome que eles falam E falam com orgulho Eu não me surpreendi em absolutamente nada Eu esperava isso E a gente pode esperar muito mais Eu esperava isso aí Desse governo Nada mais que isso Como eu disse A minha preocupação A minha preocupação não são as mães não São os filhos Da mãe que estão lá Obrigado Eu ainda Não consegui ter acesso Porque as informações ainda estão muito fechadas De quanto custou esse evento para os brasileiros Mas tenho certeza Que iremos buscar todas essas informações Mas esperar o que De um Brasil Aonde recentemente Lula Diz que enfrenta o discurso Da direita Dos costumes Da família Do patriotismo Eu tenho orgulho De dizer De falar Que defendo Para os princípios Faço defesa A família Aos valores A conduta Coisa que parte da esquerda Tem muita dificuldade Aqui no Brasil Enfrentamos isso A família É o segundo Terceiro plano Para muitos Destes administradores Para esses canhotos Da esquerda Isso realmente é Uma Vergonha Ainda mais Num país Que temos um presidente Que se diz Ter orgulho De ser comunista Infelizmente Para aqueles Que fizeram L E foram muitos Estão vendo Essa barbaridade Porque eu tenho certeza Que tem muitas famílias Que são da esquerda Que frequentam Uma igreja Que valoriza a família Que defende valores E princípios E é isso que vocês estão colhendo No dia de hoje Com esse desgoverno Chamado Lula Muito obrigado Sr. Presidente Pelo tempo de 10 minutos Em explicações pessoais Fara uso da palavra Deputado Marimota Sr. Presidente Demais Integrantes da mesa Caros colegas Todos aqueles Que nos assistem Pelas redes sociais E pelos veículos Da Assembleia Legislativa Senhores Mais uma vez Santa Catarina Sofre com As enchentes E na tentativa De amenizar Os impactos Desses dias De chuvas Intensas Que infelizmente Resultam Em graves Inundações Especialmente No Alto Vale Do Itajaí E no próprio vale O governo Do estado Recorreu As barragens E assim Foi feito Também Com a maior Delas Em contenção De cheias Em Santa Catarina E a segunda Maior Do Brasil Situada No município De José Boatê Além de haver Um processo Conturbado Com a população Indígena Dona do terreno A barragem Estava Abandonada Há décadas Deixando Muitos Catarinenses Preocupados Quanto a Segurança Da estrutura No dia Do fechamento De suas duas Comportas Dia oito Último A barragem Estava com Trinta por cento Do seu espaço Alagado Na segunda Feira Pela manhã Já estava Com setenta Por cento Da represa Ocupada Quanto mais Inundada Fica Maior é A preocupação Sobre a sua Estrutura Quando cheia Sua capacidade De armazenamento Atinge Trezentos E cinquenta E sete Milhões De metros Cúbicos De água É importante Lembrar Que estamos Falando De uma Estrutura Que foi Construída E entregue Em 1992 Que já Passou Por diversas Ocorrências De depredação E está Sem qualquer Manutenção Pelo menos Desde 2014 Além disso Além disso Conforme consta No manual De operação Da barragem As comportas Devem ser Fechadas Quando o nível Do rio Atinge Seis metros Em Blumenau Esse índice Foi atingido No último dia Quatro Por volta Das quinze Horas Mas a decisão De fechamento Só foi tomada No dia sete E isso Claro Contribuiu Também Para a insegurança Da população Nesse cenário Buscando obter Informações Sobre as condições Dessa grande Barragem Eu solicitei Que a minha equipe Apurasse a situação Além dos dois Pareceres técnicos De inspeções Realizadas Na barragem Em 2018 Por uma equipe Do órgão Estadual E em 2021 Por uma empresa Contratada São dois laudos Eu quero destacar Alguns pontos Importantes Para entender As situações Que precisam Ser resolvidas E finalmente Executar A reforma Tão necessária Para a estrutura Operar Sem riscos Ou sem provocar Medos A população Dito isso Eu julgo Relevante Trazer aos senhores E a população As seguintes informações Inicialmente Um processo Foi aberto Ainda em fevereiro De 2020 Para licitar Um conjunto De serviços Previstos Em um convênio Assinado Entre o governo De Santa Catarina E o governo Federal No valor De 5,4 milhões De reais Os objetos A serem licitados Foram os seguintes Primeiro Estudos preliminares E planejamento Segundo Inspeção De segurança Terceiro Avaliação Dos equipamentos E quarto Projeto Executivo De reforma Da barragem O contrato Para elaboração Dos quatro itens Mencionados Foi assinado No dia 3 De dezembro De 2020 Com investimentos De 196 mil E entregue No dia 1 De outubro De 2021 Com o relatório De inspeção De segurança Concluído Juntamente Com o relatório De visita Técnica Realizada Por servidores Públicos Em 2018 Que já Fazia parte Dos autos Do processo Foi possível Comparar A situação Estrutural Da barragem De José Boatê Encontrada Em 2018 Com a situação Em 2021 Eu peço Que Por favor Mostrem Na tela Comparação Das duas situações Da margem Esquerda Da barragem Observação Referencial Que não há Nenhuma menção Com a sigla AU AU Significa Aumentou É apenas Uma sigla PC Que significa Permanece Constante Que é referente Ao surgimento De árvores E arbustos Observando Aquela coluna Em abóbora Ou em laranja Os senhores Observam Que há o NE E NE Significa Não existente Vamos para o próximo slide Comparação Da situação Entre 2018 E 2021 Na margem Direita Da barragem Observação Que também Não foram Apontadas Situações Distintas Das anteriores NE Significa Não existente Não há Legenda Para formas De inspeção Finalmente Terceiro slide Comparação Da situação Entre 2018 E 2021 Na crista Da barragem Há relatos De anomalias Se observarem Mas nenhuma Com a classificação De atenção Se observarem Lá no finalzinho Há apenas A ideia De anomalias Mas não há Ainda A preocupação Com elas Portanto A conclusão A que os técnicos Chegaram Em seus relatórios Está no próximo slide Que diz Conclusões As que estão Em verde São as positivas Desta pesquisa Feita em 2021 Apresentam Boas condições Observem A esquerda A conclusão E a direita Também Mesmo No amarelo Em vista Do conjunto De anomalias Observadas Considera-se Que a barragem Norte Encontra-se Em nível De perigo Global Classificado Como Atenção Portanto Não há Ainda O alerta De perigo É apenas O segundo Item De quatro A serem Levantados São pontos Que não Comprometem A segurança Da barragem A curto Prazo Senhores O que dizem Os técnicos Parece ser Positivo Também É um alento Que os dois Pareceres 2018 2021 Não tenham Mudado Substancialmente As equipes Distintas Realizaram Em períodos Diferentes Convergindo Em suas Conclusões Uma Perícia Do Estado E outra De uma Empresa Contratada Entretanto Da mesma Forma Há elementos Que sinalizam Para a Necessidade De atualização Constante Dos parâmetros De segurança Da barragem É inimaginável Que a segunda Maior Barragem Em contenção De cheias Do Brasil Não seja Monitorada E tampouco Receba Manutenção E como Podemos Resolver É urgente Priorizar O processo Já em Andamento Para que ele Tenha Tramitação Ágil E a Empresa Responsável Pela Execução Da reforma Seja Contratada O mais Rápido Possível Muitos Obstáculos Já foram Superados A entrega Do projeto Executivo Em 2021 O valor Orçado Para a execução Da reforma Aumentou Consideravelmente O valor Do convênio Entre Santa Catarina E o governo Federal Passou de 5,4 milhões Para 9,4 milhões Ainda assim Em julho Do ano passado O novo valor Foi autorizado Sendo 5,3 milhões De responsabilidade Do governo Federal E 4,1 milhões Em contrapartida Do governo Estadual Em dezembro Do ano Passado Em processos Listatórios Até foram Realizados Mas em março De 2023 Foram Suspensos Uma vez Que não Foi publicado No diário Oficial Da União O que é Necessário Já que se Trata De uma obra Financiada Parcialmente Com recursos Federais Ainda em março Deste ano 2023 A defesa Civil Emitiu um Ofício Ao governo Federal Solicitando Mais uma Vez A prorrogação De prazo Do convênio Indo para o Quarto Aditivo Devido A necessidade De adequações E também Porque a Comunidade Indígena Manifestou-se Contrária A execução Das obras Antes do Cumprimento Das ações Contidas Num processo Judicial Que eu enumero Nesse termo Em abril Deste ano 2023 O Ministério Do desenvolvimento Regional Deferiu A solicitação Prorrogando O prazo Do convênio Para abril De 2025 Portanto Mais dois Anos Garantindo Parte do Recurso Após toda Essa tramitação Esse processo Foi arquivado Agora No mês de agosto Mas a pedido Foi reaberto No último dia 20 de setembro De 2023 Senhores Precisamos Garantir Que esse processo Avance E resulte Na execução Deste tão Urgente E necessário Serviço De reforma Da barragem De José Boatê Afinal Estamos falando Na segurança De mais de Um milhão De habitantes Faz-se Igualmente Importante Eu fico Feliz Que o governador Jorginho Mello Tenha feito Falas Nesse sentido De sanar Todas as demandas Mais 30 segundos Deputado Faça igualmente Importante Eu fico Feliz Como eu disse Que o governador Jorginho Mello Tenha tido falas Nesse sentido De sanar Todas as demandas Relativas Às aldeias Indígenas Que precisam Ter as suas Estruturas Garantidas Para que Operacionalização Da barragem Aconteça E eu estou Oficializando O requerimento Sobre os Apontamentos Aqui citados Como também Uma indicação Para que o governo Do estado Seja por meio Da defesa Civil Secretaria Da infraestrutura Ou empresa Contratada Mais 30 segundos Deputado Apenas para complementar Atualize A inspeção Da segurança Da barragem Que como eu disse É a maior Do estado E a segunda Maior barragem De contenção De cheias De todo o país Muito obrigado Sr. Presidente Pelo tempo Que tem um excelente Retorno Disponibilizado Defesa Defesa 1.200 Servidores Da defesa Civil Kits De higiene Seis Aeronaves Então se alguém Localizar Esses 1.200 Servidores A seis Aeronaves Com a poste Lá no grupo Dos deputados Lá para que a gente Possa identificar Onde eles estão Ali até para melhor Orientar Se caso Alguém Precisar Então para Pedir esse Favor Aos deputados Que voltam De suas regiões Se localizar Os 1.200 Servidores As aeronaves Agora sim Deputado Antílio de Lunele Sr. Presidente Presados Deputados E deputadas E catarinenses Que nos acompanham Pela TV Da nossa Alesc Primeiramente Eu quero Cumprimentar O nosso Deputado Zé Caramore Que hoje Se despede Aqui da casa E parabenizá-lo Pelo excelente Trabalho Pela sua Excelente Atuação E esperamos Que retorne Muito em breve O senhor Que é uma liderança Lá do nosso Querido Município De Chapecó Parabéns E foi um prazer Enorme Estarmos juntos Durante esse período Ontem Esse tema Já foi pauta Aqui Nessa tribuna E seguimos Acompanhando As cenas dramáticas Que chegam De Israel Com notícias Inclusive De brasileiros E catarinenses Aguardando Para deixar o país Não tem como A gente Não se sensibilizar Com tudo Que aconteceu E ainda Vai acontecer É a maldade De um grupo De terroristas Mostrando O horror Da guerra Da desumanidade Ficamos Ainda mais Perplexos Ao ver A demora Do governo Brasileiro Em classificar O Hamas Como grupo Terrorista Que de fato O é Infelizmente Essa postura Não me Surpreende Pois em 2021 Pelo menos Dez membros Do PT Ligados ao Presidente Lula Entre eles Dois ministros Do governo Além de entidades Aliadas ao partido Como o movimento Dos trabalhadores Rurais Sem terra E a central Única Dos trabalhadores Se posicionaram Abertamente Contra Classificar O Hamas Como um grupo Terrorista A verdade É que o Brasil Vive uma treva Diplomática É também Um abismo Moral Da pior espécie Integrantes Do governo Do presidente Lula Ignoram Qualquer Consideração De natureza Ética De valores E de humanidade Para se aliar A tudo Que existe De pior No cenário Internacional Diante do ataque Mais perverso Que Israel Já sofreu Por parte Dos terroristas Palestinos Que querem A sua extinção A diplomacia Brasileira Ficou Numa posição De neutralidade Hipócrita E materialmente Impossível Enquanto Todos os países Democráticos Do mundo Condenaram Com veemência Os crimes Cometidos Contra o Estado E o povo Judeu O Brasil Lamentou Os assassinatos Mas com sua Suposta neutralidade Ficou a favor Dos assassinos Como pode Um governo Que foi eleito Pregando o amor Achar aceitável Um ataque De até Cinco mil Mísseis Sequestro De crianças Mulheres E idosos Tortura De reféns E chacina De civis Essa suposta Isenção Significa na verdade Ser cúmplice Do crime Já critiquei Aqui outras vezes As viagens milionárias Do presidente Lula Mas na hora De realmente Se posicionar O governo Falha Erra Desonra Nós Os brasileiros Que não Compactuamos Com esse tipo De barbárie É assim Que funciona A política externa De Lula E dos extremistas De seu governo Lula Já culpou A Ucrânia Pela invasão Que está Sofrendo Por parte Da Rússia Assim como Para eles Israel É responsável Pelos ataques Que sofre De uma ditadura Terrorista Esse mesmo Grupo Quer prisão De 15 20 anos Para quem Protestou No dia 8 De janeiro Querem Classificar O ato Que não Tirou A vida De ninguém Como terrorismo Mas em Israel Com milhares De mortos Para eles O que aconteceu É resistência Contra a ocupação Triste ver o Brasil Entrando Definitivamente No time Das tiranias Está A favor Do Irã E quer Que a Ucrânia Entregue A Rússia Uma parte Do seu Território Também Recebe com honras O ditador Da Venezuela E diz Que a culpa Da miséria Em Cuba É do bloqueio E é isso Deputado Antídio Que essa postura Está sendo Contrária A vida Eu vou Trazer um tema Aqui referente A um outro assunto Que não é Dos mais agradáveis Mas é algo Que nós estamos Enfrentando Enquanto catarinenses Que é justamente A questão Das chuvas Quero agradecer O apoio De todos os deputados No requerimento Pedindo Essa transferência De recursos Do governo federal Ao governo estadual Para que possa Condicionar E reconstruir As cidades Atingidas Já se fala Em prejuízos Presidente Na ordem De 500 milhões De reais Para a reconstrução De Santa Catarina Nós perdemos Estradas Nós perdemos Cidades Nós perdemos Bens materiais E espero Que nas próximas horas Com a intensificação Das chuvas Nós não Percamos vidas É algo bastante Grável Que nós vamos viver Espero Que o governo Do estado Nas próximas semanas Após passar Essa tormenta Possa de fato Olhar para as barragens E não medir esforços Na ampliação Nós temos Outros três projetos Que estão guardados Um deles É em Mirim 12 Precisa sair da gaveta Nós temos Que trabalhar sim Um plano De combate Às enchentes Um plano Que tenha protocolos Claros Que os municípios Já saibam Como agir Que a defesa Civil estadual Já saiba Como agir Nós temos Também Que olhar Para as defesas Civis Municipais E entender Que elas Normalmente São um patinho Feio De uma prefeitura E muitas Delas Colocam Uma pessoa Sem competência Para ocuparem Aquele cargo E aí Quando a tragédia É anunciada Se corre Para tentar Resolver As defesas Civis Elas Normalmente Não tem A devida Importância Que merecem Ter Nesse momento De caos Nós estamos Olhando Para a defesa Civil do estado Para a defesa Civil de diversos Municípios De tamanho pequeno Em santa catarina E entendendo Que esse órgão Ele é vital Para a proteção Da vida E não tem O devido tratamento Vital Que ele merece Ter Então gostaria De deixar Esse registro Para que prefeitos Governo do estado Possam de fato Engrandecer cada vez Mais o trabalho Da defesa civil Morador de Florianópolis Como sou Sei que a defesa Civil aqui Tem um número Muito maior Do que outras Cidades do estado Em termos de efetivo Maquinário E inclusive Equipamentos Tecnológicos Que permitem Fazer Uma certa Segurança Para a nossa cidade Mas mesmo assim Deputado Antídio É um número Muito pequeno É um número Muito pequeno Frente às demandas Florianópolis Vai enfrentar Um solo alagado Assim como o estado Tem muitas áreas De encosta Afinal Florianópolis É uma ilha Que tem uma coluna Vertebral de morro De um lado e do outro O risco em Florianópolis O maior deles Não está nas enchentes Nós não temos rios De grande vulto Como outras cidades Do estado Que estão sofrendo Por força da água Nesse quesito de enchente Nós estamos sofrendo Com alguns alagamentos Pontuais Mas corremos muito risco Em encostas deslizarem Esse é o nosso Grande receio Aqui na capital E gostaria muito Que essa minha fala Pudesse reverberar Em atitudes De prefeitos e governo Para que traga A população Cada vez mais segurança E foi pensando nisso Que nós colocamos Alguns requerimentos Para a Comissão De Defesa Civil E Desastres Naturais Que vão ser avaliados Por hora Às 17h30 Um deles Nós estamos buscando O convite O convite Aos prefeitos Dos municípios Atingidos Pelas fortes chuvas Para que eles compareçam A essa comissão Através De seus secretários Ou indicados Ou eles mesmo Trazendo Os relatórios De avarias E danos Que os municípios Sofreram Para que nós possamos Materializar Esse prejuízo material E levar junto Ao governo federal Estadual A busca por mais recursos Para a reestruturação Das nossas cidades Somado a isso Nós estamos solicitando Também Que o secretário De Proteção De Defesa Civil Ele agende Uma reunião Com esta casa legislativa Para explicar A todos nós E esplanar também Acerca dos planos Projetos Programas e ações Do governo de Santa Catarina Objetivando Os enfrentamentos Aos danos Casados Pelas fortes chuvas Aqui no Estado Então isso é muito importante Porque ele está Na linha de frente Tem muitas ações Já em andamento E creio que é fundamental Que os deputados Fiquem a par disso Uma vez que o orçamento Do Estado Vai passar por essa Casa Legislativa Nos próximos meses Fundamental Nós termos Esse relatório Para ajudarmos Enquanto Poder Legislativo Na reconstrução Da nossas Cidades catarinenses E para finalizar Senhor presidente Nós temos também Um requerimento Que é um convite Ao responsável Pelas barragens Aqui no Estado De Santa Catarina Salvo engano Se chama Fred O nome do servidor Diga-se de passagem Até aqui Agindo com competência Que ele possa vir também Dar uma verdadeira aula Aos 40 parlamentares Sobre como está A situação das barragens De Santa Catarina E como pode melhorar O nosso objetivo Não é fazer Requerimentos políticos Nem ideológicos É fazer aqui Requerimentos Que ajudem Na construção De políticas públicas Que tragam resultado Para a vida Dos catarinenses Fui a Tayó Saindo dessa tribuna E desse parlamento Resolvi Em loco Ver a situação E fiquei extremamente Espantado Com o que vimos Em Tayó Para quem mora Em Florianópolis E região É o mesmo Que sairmos Do terminal de ônibus Aqui do Ticem E olharmos Até a catedral De Florianópolis Um nível De quase 4 metros De água Água batendo No segundo andar Das casas As pessoas recebendo No segundo pavimento Água na metade Da canela E não tendo Nem alimento Nem material de limpeza Nem material de higiene Mas ressalto Que o prefeito De Tayó Está fazendo Um trabalho De organização Muito bom Ele conseguiu Unir defesa civil Bombeiros Exército E voluntários Numa missão Única Onde todos Têm seu papel Muito claro Por isso Que o município De Tayó Além de toda A ajuda Que está recebendo Está conseguindo Dialogar Com a população Que está ilhada Trazendo mais Segurança Nesse momento De tamanha E segurança Eu peço Também Atenção Senhores Deputados A um requerimento Que foi aprovado No dia de hoje E também A dois fóruns Que foram criados Uma frente parlamentar E um fórum Referente A implantação Do transporte marítimo Aqui em Florianópolis É uma demanda Antiga Que por vontade Política Ainda não aconteceu Deputado Vonnei Weber Nós precisamos Dar opção De modal Para os habitantes Da grande Florianópolis Se dirigirem Às cidades Que se conectam Pelo mar Hoje nós somos Reféns De carro Ônibus Motos E do modal terrestre Sendo que nós temos Uma imensa obra De infraestrutura Chamada mar Prontinha Para navegar E é impossível Que uma cidade Ou melhor Que um conjunto De cidades Que são banhados Pela mesma Bahia Não possam Voltar ao passado Para se comunicar Para o futuro Uma parte Deputado Vonnei Com toda certeza Quero lhe parabenizar Em tocar nesse assunto Eu tenho falado Em outros momentos O mar está aí Inclusive É uma estrada Que não tem buraco E que não dá buraco E que não dá Para entender Como que Não aproveitamos Esse espaço Esse local Esse ambiente Para fazer A ligação Com o continente Ou o continente Com a ilha Ainda aproveitando A questão De turismo Exploração Movimento econômico E aí estamos Com três Quatro Cinco horas Muitas vezes Em cima De uma rodovia Que não vai Nem para um lado E nem para o outro E aí nós poderíamos Ter oportunidade De ter aí Um transporte Indo para cá Outro para lá Oportunizando o movimento O oportunidade O oportunidade De as pessoas Ir com tranquilidade Sentado dentro E ultrapassar Essa faixa Talvez em menos De uma hora De travessia Enfim Tranquilo Eu acho que O caminho está aí Porém Muitas vezes Tem que desenhar Obrigado Obrigado deputado O caminho Já está traçado A obra Já está pronta E graças A natureza Que nos deu Essa possibilidade E não aproveitar Isso O desrespeito Não só A inteligência Humana Mas também A vocação De convergência Que essas cidades Possuem Presidente Eu lhe solicito Mais 30 segundos Mais um minuto Deputado Muito obrigado E o transporte Marítimo Ele não exclui Outras modalidades Pelo contrário Ele inclui Opções Para que o cidadão Possa se deslocar Os estudos Mostram Que a cidade De Biguaçu Até Florianópolis Tem um comparativo Muito interessante Em 15 minutos De Biguaçu Até o centro De Florianópolis Pelo mar No momento De pico Uma hora e 25 minutos De carro Ou ônibus Gente É tempo de vida É tempo na família É tempo de estudo É tempo de mais trabalho É tempo de viver Não preso Dentro de um carro Mas sim Vivendo a vida Eu defendo A implantação Do transporte marítimo Meu mandato Tem mais A princípio Duas semanas e meia Aqui na LESC E eu peço Para que os deputados Possam abraçar O transporte marítimo E fazer dessa bandeira Uma realidade Uma realidade Para as nossas vidas E esse projeto Ele é de suma importância E com toda certeza Assim como Hong Kong Assim como Rio de Janeiro Assim como Nova York Assim como Cisnei Na Austrália Nós temos sim A oportunidade A faca E o queijo na mão Para fazer as nossas cidades Da grande Florianópolis Evoluírem em mobilidade Muito obrigado Pelo tempo de até 10 minutos Fará uso da palavra O deputado Emerson Stein Senhor presidente Mesa diretora Todos que nos assistem Pela TV UOL Eu quero aqui No dia de hoje Fazer das minhas palavras As palavras Do deputado Carlos Humberto E também do deputado Antílio Ilonelli Que usaram aqui Brilhantemente Para falar Dessa situação Que ocorre lá Em Israel Quando se fala Em idoso Jovens Crianças Se fala Em família E aí Quando se falou E eu nem vi Essas cenas E também nem quero ver De 40 crianças Ontem eu cheguei em casa Deputado Carlos Humberto E vi os sorrisos Da minha criança De 4 meses E aquelas pessoas Sem coração Desumanas Fazerem isso Com crianças também E aqui Precisamos No nosso Brasil Um posicionamento Muito correto Um posicionamento Forte De lideranças Nacionais Não tivemos Mas aqui a gente tem Porque nós somos humanos Nós gostamos De família Nós somos Contra o aborto E massacrar Crianças Eu preferi Não olhar as imagens Mas em si Ficar com a minha criança Com o meu bebê Com a minha esposa Sorrindo De felicidade Imaginem pais Vendo isso Mães Famílias inteiras Vendo uma situação dessa Realmente A gente só tem Que pedir a Deus Mas como amanhã É o dia das crianças Amanhã é o dia Tão importante Dia 12 Dia de Nossa Senhora Aparecida E amanhã Eu quero sim Deputado Volney Ir lá Na igreja Nossa Senhora Aparecida Lá no bairro Sertão de Santa Luzia Em Porto Belo Onde teremos a missa Em prol de Nossa Senhora Aparecida Pedir A Nossa Senhora Aparecida Que cubra O nosso Brasil Que cubra o mundo Com pessoas boas Pessoas de coração E pessoas humanas E que isso A gente veja o fim logo Para que não aconteça mais Mais uma data importante Para mim Uma data muito importante Para esse deputado Que vos fala Pedrão Que dia 13 É aniversário De uma cidade Muito importante Para Santa Catarina E eu quero passar um vídeo Se tiver pronto esse vídeo Estiver pronto esse vídeo E seRI E se inscreva� Porqueztes no Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Porto Belo, então, completa no próximo dia 13, 191 anos de emancipação política administrativa. Porto Belo, uma cidade que hoje tem praticamente 30 mil habitantes. Onde tive a felicidade de ser prefeito dessa cidade por dois mandatos, 2017 a 2022. A população que trabalha, que se dedica com amor, que é uma cidade que é uma das mais crescem em Santa Catarina, que hoje tem um dos maiores PIBs de Santa Catarina e da nossa região também. Porque ela passa de um orçamento de 130 milhões, 100 milhões a quando entramos, e está agora com quase 300 milhões de reais em apenas seis anos. Então, parabéns Porto Belo, parabéns a sua gente. Parabéns àqueles que administram a cidade de Porto Belo, que continuaram o trabalho, desenvolvimento de obras importantes para aquela cidade. e tenho a certeza de que Porto Belo nos orgulha e continuaremos trabalhando também pela cidade de Porto Belo, enquanto eu estiver aqui como deputado estadual. E também no próximo dia 15, mais uma data importante, dia dos professores. E quero parabenizar também, já que vou usar a tribuna hoje, e é feriado nos próximos dias, hoje é o último dia de sessão, parabenizar a todos os professores de Santa Catarina. E quero deixar aqui o meu abraço para a minha primeira professora, professora Dona Ledi, da primeira série ao terceiro ano, e também a Dona Ivone, que foi professora do quarto ano. E depois fui para o ensino médio na escola estadual. Então, é agradecer aos professores, valorizar cada um de nosso estado de Santa Catarina, e tenho certeza que estaremos sempre ao seu lado, professores, servidores públicos, que tanto trabalham pela nossa juventude, pelas nossas crianças. Deputado Carlos Humberto. Deputado Emerson, parabenizar também o município de Porto Belo, lá da nossa região. Porto Belo tem muitos encantos, foi mostrado aí o mar, a natureza, a população. E tem uma outra qualidade que tem que se destacar aqui, seu Antito. Porto Belo sabe eleger prefeito e deputado, né? O senhor foi um grande prefeito do município, uma pessoa que marcou época lá na nossa região, fez uma votação histórica para deputado também. Então, parabéns a Porto Belo por todas as características, e também pelo amor que o senhor tem. Parabéns ao senhor também, que eu sei que o senhor fica emocionado quando fala de Porto Belo. Parabéns. Nobre deputado e colega, deputado Emerson Stein, eu quero lhe parabenizar pelo aniversário do seu município, pela sua grande gestão que o senhor fez no seu município, pela coragem que o senhor teve em renunciar ao seu mandato para concorrer e ser aqui hoje o nosso deputado estadual e dizer de que o trabalho, a beleza, esse povo, o ordeiro de Porto Belo, que agora terá também a festa, a festa do camarão que se inicia hoje, para abrilhantar ainda mais este momento, neste fim de semana, eu quero lhe parabenizar por tudo isso. Apesar, além do senhor ser um grande companheiro, um grande parceiro aqui na nossa Assembleia Legislativa, mas principalmente pelo seu grande trabalho que o senhor fez e pelo amor que o senhor tem à sua terra. Parabéns e conte sempre conosco. Obrigado. Obrigado, deputado Antílio. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Realmente nos emociona que foram dias de muito trabalho. Hoje inicia, sim, deputado Mauro, se puder estar lá, o Festival do Camarão, o oitavo Festival do Camarão, em comemorações também ao aniversário da cidade de Porto Belo. Nós estaremos lá, serão cinco dias de eventos. Claro que o momento em que vive Santa Catarina, a gente tem que também comemorar, também poder se divertir, levar a felicidade às pessoas que nos visitam, aos moradores da nossa cidade, que Porto Belo também já viveu um momento difícil lá em 2018, quando eu era prefeito de Porto Belo, Sérgio Guimarães, e o povo se superou. A superação do nosso povo de Santa Catarina, não tenho dúvidas que vai estar, sim, no seu dia a dia, e via as emoções de cada cidade, de cada cidade que está vivendo esse momento, mas nós estamos juntos. E parabéns, presidente. Parabéns pelo que o senhor realizou no dia de ontem, aqui na Assembleia, reunindo deputados, lideranças, para dizer que a Assembleia Legislativa está aqui, de braços abertos, para ajudar Santa Catarina nesse momento muito difícil. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Havendo mais oradores inscritos nesta sessão, esta presidência, antes de encerrar, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.